Fala gurizada, um vídeo bem sucinto hoje aqui pra vocês, vamos lá que temos informações aí do nosso tricolor e lembrando aí também, no nosso tricolor eu quero falar pra vocês que querem, mano, participar de um sorteiozinho na rifa que tá valendo uma camisa oficial do Grêmio de Luizito Soares, isso mesmo, o valor da rifa é apenas R$19,90 vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, esse sorteio aí, são com poucos números, então as chances são muito altas aí pra vocês ganharem entra lá no site sulrifas.com.br que vocês não vão se arrepender, vão lá, podem comprar quantos números vocês quiserem quanto mais comprar, mais chances de vocês ganharem aí esse sorteio, essa rifa valendo a camisa oficial do Grêmio, beleza? Vamos então para as informações de hoje, lembrando que a gente tem que trazer algumas informações mesmo que a gente não goste, tá? Então a primeira informação é sobre uma possível venda de Pitelo, é isso mesmo, já foi confirmado aí que o Pitelo poderá deixar o Grêmio muito em breve provavelmente até na próxima janela de transferências, o que o Grêmio quer é tentar segurar o jogador, né? Pelo menos pra essa temporada que é um jogador que a gente sabe, tá sendo muito útil e muito bem aí no time do Renato então por esse motivo o Grêmio vai tentar dar uma segurada, mas a venda dele é praticamente certa até porque o Grêmio precisa vender jogadores pra fazer caixa, pra ficar bem financeiramente porque o Grêmio a gente sabe que não está bem, por mais que tenha contratado diversos jogadores o Grêmio precisa vender pra conseguir pagar aí todos os seus jogadores, manter e com certeza, né? Pagar também o que deve ainda ao investidor que emprestou o dinheiro aí pro Grêmio pra contratar aí Cristaldo, contratar o Soares, Carbajo e outros jogadores que estão vindo aí por conta do investimento de Celso Rigo e também aí da Marques Pan também foi confirmado aí pelo próprio presidente Guerra que o Grêmio terá que vender mais jogadores não vai ficar somente no Pitelo e um que pode entrar na fila de venda, olha isso, gurizada pode ser o Zinho, não estou dizendo que vai ser agora mas é um que pode ser uma grande venda então, 12 jogadores que o Grêmio tem pra fazer negócio aí futuramente Zinho poderá ser um deles Zinho que, cara, tá jogando demais entrou muito bem aí nesse time profissional do Grêmio a gente sabe que tem muito potencial e ele pode ser com certeza o próximo jogador aí a ser vendido beleza, gurizada? e agora pulando um pouquinho, falando um pouquinho além do Grêmio a gente pode falar agora também sobre o Flamengo, né? é o Flamengo aí que está numa situação precária e o Vitor Pereira pode estar deixando até mesmo antes de começar o Brasileirão porém, a gente não tem ainda a informação concreta de que vai deixar até porque estavam esperando que o Flamengo fosse cair, né? pro Vasco e aí a queda de Vitor Pereira era certa como ele passou, ainda vão mantê-lo não se sabe se vai ficar até o final do Carioca e depois vai vazar, se ele vai treinar algumas partidas do Flamengo no início do Brasileirão pra daí de fato demití-lo dependendo dos resultados mas a torcida está fazendo uma pressão muito grande pra que Vitor Pereira não continue mais no Flamengo e a outra notícia, gurizada é sobre o Lionel Messi o Lionel Messi foi numa janta lá em Buenos Aires e a torcida argentina lotou ali os arredores do restaurante e fez uma baita festa como vocês podem ver no vídeo que eu vou mostrar aí agora e é isso, gurizada só quem não gosta do Messi são os torcedores do PSG que eu não faço ideia o motivo deles terem pegado tanta pilha com o Messi achando que o problema do time realmente é o melhor jogador de todos os tempos que é Lionel Messi mas enfim os caras estão criticando sem motivo algum gurizada hoje o vídeo é esse deixa o teu like se inscreve no canal hoje eu estou indo lá no jogo do Prisium não sei que horas esse vídeo vai estar indo pro ar o editor que vai dependendo dele que vai ir pro ar é esse vídeo não sei que horas vai ser 6, 7, 8 horas mas eu posso já estar lá no jogo do Prisium contra o Havaí que vai ser às 21 horas cara, é um vídeo diferente obviamente eu não torço nem pro Prisium nem pro Havaí eu vou no jogo pelo jogo pelo futebol então eu vou trazer aqui depois pra vocês então a gente vai ver o que vai acontecer no jogo de hoje entre Prisium e Havaí então eu vou esperar muito que vocês acompanhem o vídeo que eu vou trazer amanhã do jogo lá desse clássico catarinense quartas de final que é entre Criciúma e Havaí tá os outros jogos que nós temos aí ó temos o Concórdia contra o Brusque Concórdia e Brusque Figueirense e Ercílio Luz depois tem a Chapecoense contra o Barra Barra contra a Chapecoense e amanhã eu espero que vocês assistam o vídeo que eu vou fazer lá no jogo vai ser meu primeiro jogo eu acho que o primeiro jogo na vida que eu vou ir que não é do Grêmio se eu não me engano tá eu não lembro de outro jogo que eu tenha ido que não estivesse o Grêmio jogando beleza curiosidade deixa o teu likezão se inscreve no canal ativa a notificação que vai te trazer sempre aí notícias as principais que eu acho interessantes e obviamente sempre incluído o Grêmio porque a gente é gremista né valeu um forte abraço não esquece vai lá na Sul Rifas compra adquira teu número lá na rifa pra te tentar ganhar a tua camisa oficial do Grêmio pô vinte pila irmão vinte pila às vezes tu gasta e comendo um X deixa de comer um X e compra a tua rifa tamo junto valeu fui tchau tchau